Hoje eu vou falar sobre quantas tramas você deve ou não deve usar na sua história. Mas o que é uma trama? E por que eu tenho que me importar com a quantidade de tramas ou não? Continua aí, que eu explico tudo isso depois da vinheta. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Oguris e hoje eu vou falar sobre um elemento importante da narrativa no sentido prático. A trevo. Mas antes, se você está aqui no meu canal pela primeira vez, se inscreve aí para saber sempre que eu posto novos vídeos. Além desses vídeos sobre produção de quadrinhos e narrativa, como esse aqui que eu estou fazendo, toda semana eu posto outros tipos de vídeos. Eu posto também análises sobre filmes, séries, HQs, etc. E também vídeos sobre curiosidades gerais relacionadas a esses temas. Trama é um conceito bem simples de entender, mas eu acho bem relevante e tenente o uso da trama de forma mais prática para quem quer escrever poder usar esse tipo de conceito a seu favor. Eu sempre falo aqui nesses vídeos que não existe regras regessadas, né? Você pode criar a história do jeito que quiser, desde que ela funcione. Mas eu percebi que muitas vezes, especialmente quando estão começando a escrever, as pessoas fogem de usar certos elementos de narrativa, não porque acham que não der, que não vai ser bem utilizado na história, mas por não conseguir entender como essas coisas, como esses elementos beneficiam a sua história. Foi por isso que eu fiz aquele vídeo sobre como usar os temas para facilitar a escrita, porque eu acho que muitas vezes essas coisas que a gente aprende de teoria narrativa e de técnica narrativa, para quem está começando, às vezes é difícil entender como isso entra organicamente na produção propriamente dita, né? Então eu acho importante comentar sobre esse tipo de elemento. Se vocês não viram ainda aquele vídeo sobre a questão do como usar o tema de forma prática, eu vou deixar aqui no izinho para vocês poderem assistir, que é um bom complemento para esse vídeo aqui. E hoje eu vou falar sobre trama pelo mesmo motivo. Eu acho que entender a importância de ter uma trama bem definida, ou mesmo definir se é necessário ter mais de uma trama, vai fazer uma diferença enorme na hora do... Vamos ver ali, né? Que é quando você está fazendo o trabalho braçal de escrever a história. Mas eu não pretendo me aprofundar muito nesse vídeo sobre as questões específicas da estrutura de uma trama, ou do tipo de tramas e coisas assim, né? Como conflito, personagens, etc. Porque senão o vídeo ficaria muito longo e vale mais a pena fazer vídeos separados sobre essas coisas, para deixar mais fácil, né? Então o que eu vou passar aqui é um basicão mesmo e me focar mais na questão de quantidade. Mas o que é a trama? Com certeza você já deve ter ouvido esse termo, né? É, mas ele também pode ser chamado de outras maneiras, como enredo, plot, ou até argumento, embora eu particularmente entenda o termo argumento como algo um pouco diferente. Mas trama, enredo, plot, são basicamente a mesma coisa, que é a sua história propriamente dita, né? Ou seja, a sequência de coisas que acontecem na sua história e como elas acontecem. A trama é você definir, ó, vai acontecer isso, isso e isso, o personagem vai fazer isso, isso e isso, e depois que isso acontecer, a consequência vai ser essa, o personagem vai agir dessa maneira e assim por diante. Existem várias maneiras de se organizar uma trama, tá? Mas a gente pode dizer que a ordem é normalmente essa. Primeiro a história apresenta os personagens e o contexto em que eles vivem. Depois a gente insere um acontecimento que perturba esse contexto, né? Um conflito, como a gente chama, que faz os personagens saírem da sua zona de conforto pra resolver esse conflito, até a gente chegar no ponto maior de tensão da história, ou o clímax, e no fim a gente fecha a história com a solução desse conflito em geral. O que não significa necessariamente que tudo se resolveu bem. Pra quem tá começando, essa sequência é a melhor maneira de organizar a sua história. Você pode até começar a escrever, é malda louco, conforme as ideias vão vindo na sua cabeça, mas se você não quer ter nenhuma dor de cabeça lá na frente, é bom fazer as coisas organizadinhas logo no começo. Dá pra fazer diferente? Dá, claro. Como eu disse, como eu sempre digo, né, o que funcionar pra sua história tá valendo. O que facilitar a sua produção tá valendo. Mas é importante que você não confunda essa sequência com os positivos narrativos que mudam a temporalidade dos acontecimentos da história. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos pegar como exemplo o filme Amnésia, do Christopher Nolan. Eu gosto de pegar esse exemplo porque, basicamente, ele é um filme contado de trás pra frente, ou seja, do fim pro começo. Mas, mesmo assim, a primeira coisa que a história faz é estabelecer o personagem e o contexto em que ele vive, depois apresentar o conflito e assim por diante. Você pode usar diversos dispositivos narrativos pra aumentar o suspense ou pra tornar a sua história interessante. Você pode usar flashbacks, você pode começar a história de um ponto do clímax pra chamar atenção e depois volta pra X dias depois pra mostrar como as coisas chegaram até ali. Dá pra brincar muito com a organização dos elementos e o tempo da narrativa. Mas isso não significa que essas histórias vão escapar dessa sequência que eu mencionei. E existe um motivo pra essa sequência ser usada quase sempre. Se você não conhecia os personagens primeiro, por que você iria se importar com eles? Se não entendeu o contexto da história, como vai entender que o conflito é um conflito? E assim por diante. Então vamos dizer, de uma forma geral, que toda trama tem essa estrutura que eu citei. Isso quer dizer que uma história só pode ter uma trama, certo? Hum, não exatamente. A trama de uma história tá normalmente conectada, né, a associação mais direta que você pode fazer é com um personagem específico ou um grupo de personagens específicos. Conectada no sentido que a trama é a trajetória desses personagens, é o que acontece com eles ao longo da história. Então você pode ter uma história que, entre outras coisas, acontece com outros personagens de forma separada, dentro dessa mesma sequência que eu citei. Se vocês pegarem livros sobre narrativa e tal, seja de cinema, coisa assim, vocês vão ver, de cinema principalmente, vocês vão ver coisas como tipos diferentes de trama e tal. Eu não vou entrar muito nisso em detalhes aqui, porque o vídeo não vai ficar muito longo, tá? Eu prefiro mais falar sobre a questão da quantidade que eu acho que é relevante, em quadrinhos principalmente. Na narrativa, a gente pode citar mais ou menos duas maneiras de trabalhar com mais de uma trama. Usando subtramas e usando um recurso chamado multitrama. As subtramas, elas são tramas dentro das tramas, por assim dizer. Elas são chamadas de subtramas porque elas estão subordinadas à trama principal, né, conectadas a elas, digamos assim. Então a sua história teria uma trama geral pai e dentro, digamos assim, dessa trama geral, outras pequenas tramas filhos. Podemos citar como exemplo a HQ Multiversidade, do Grant Morrison, que tem uma trama geral, que é uma infecção multiversal que se espalha através de uma história em quadrinhos. E cada edição conta uma história em uma matéria diferente, mas é uma história conectada a essa trama principal, porque esses personagens acabam se reunindo e coisas assim. É bastante usada também quando você cria uma história com vários personagens em que logo no começo eles são separados e precisam cada um lidar com sua própria jornada separada para conseguir se reunir novamente com os outros e resolver o problema. Em que circunstâncias é bom usar subtramas? Para mim, subtramas só são relevantes se elas contribuem com a trama principal de alguma maneira. Especialmente se elas contribuem para o tema. As subtramas podem ajudar a reforçar o tema, podem ajudar a contradizer o tema, ou simplesmente ajudar a explorar e a destrinchar esse tema de maneira mais aprofundada. Outra maneira que você pode trabalhar com várias tramas é pela multitrama, ou alguns chamam de multiplot. Tem outros termos, outros sinônimos também, mas não vai ao caso. É um termo muito usado no cinema, tá? Apesar de, na verdade, esse tipo de técnica remeter lá aos textos do Platão. Mas basicamente se refere a quando você cria uma história onde as tramas não estão conectadas por uma trama geral. Cada uma delas é uma trama independente e elas nem precisam ter alguma conexão muito direta. Normalmente, se ter alguma coisa que conecta essas tramas é a temática ou a premissa, mas só isso. Elas podem ter um ponto de partida com um evento em comum e depois as histórias isoladamente mostrar como esse evento em comum afeta a vida de cada um dos personagens de cada trama. Mas depois, né, cada trama, cada pessoa, personagem segue a sua jornada em separado. Essas tramas, elas não precisam convergir, normalmente elas não convergem e não precisam ter qualquer conexão uma com a outra. Por exemplo, você pode querer fazer uma história sobre, sei lá, como os millennials lidam com os problemas de saúde mental no atual. E aí mostrar diferentes tramas que acompanham diferentes personagens, cada um lidando com essa questão de uma forma diferente. E existem vários filmes famosos que usam esse recurso, tá, como simplesmente amor, Babel, Crash e por aí vai. Robert Altman é um cineasta muito citado como exemplo do uso de multitrama, especialmente com o filme Nashville, um filme clássico dos anos 70 chamado Nashville. Nos quadrinhos a gente pode citar o Watchmen como exemplo de multitrama. A gente tem o Contos do Cargueiro Negro com uma história paralela totalmente desconectada da trama principal, que serve para reforçar os temas da história, né, ou reforçar principalmente o raciocínio do Ozymandias por trás do plano dele, né. Eu escrevi junto com o Frank Tartars uma que chamada Diziri, que originalmente saiu em oito partes de forma digital, mas que depois a gente publicou impresso a história completa no encadenado. Essa é a versão atual que a gente distribui por aí. A trama principal da história é que no futuro não muito distante, de uma hora para outra, a deusa de diversas mitologias começam a cair do céu mortos e ninguém faz a menor ideia de onde desviar o que está acontecendo e por que eles estão mortos. Mas Diziri se foca principalmente nas repercussões desse acontecimento ao redor do mundo e com tipos de pessoas diferentes. Então cada parte da história acompanha um personagem em alguma parte do mundo e como esse acontecimento está afetando a vida dessa pessoa e do seu contexto humana. A história dessas pessoas são multitramas. Uma delas é sobre o governo tentando encobrir a queda do primeiro deus, a outra é sobre uma cidade conservadora onde as mulheres começam a dançar freneticamente do nada, outra é sobre uma menina dentro do espectro autista que se torna uma virtuosa do violino da noite por dia e assim por diante. O que diferencia essas histórias como multitrama e não como subtrama é o fato de que, spoiler, no final essas histórias não se conectam diretamente. Existem elementos que passam por todas essas histórias e que depois convergem no final da história, mas as tramas dos personagens em si não convergem. Tanto que a maioria desses personagens nem se encontram na história. É uma HQ bastante experimental, mais focada para quem já é macaco velho, para quem já leu bastante HQ e quer ver uma coisa diferente. E não é uma HQ para todo mundo. Mas se você se interessou pela história, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir a HQ. Mas e quantas tramas eu utilizo na minha história? E quando vale a pena utilizar subtramas e multitramas? Bom, para mim o modo mais prático de decidir se você deve trabalhar com mais de uma trama ou não é pelo tamanho da sua história. Se é uma história curta, não vai ter espaço para trabalhar tramas separadas, seja subtrama ou multitrama. Por isso que contos normalmente se focam em um personagem só e é uma trama só, para dar espaço para contar uma boa história. Agora, se você for fazer uma história mais longa, como uma gráfica nova ou uma minissérie em várias partes, aí já dá para pensar em ter mais tramas. O que você deve ter em mente é que uma trama acompanha um personagem ou um grupo de personagens. Mas para simplificar, vamos dizer que acompanha um personagem. E esse personagem é o que chamamos de protagonista, personagem principal. Eu espero fazer um filme mais específico sobre os tipos de personagens que são mais comuns em histórias no futuro. Então você tem que ver na sua história quantos personagens estão ali e se eles precisam ter o status de protagonista. Ok, eu não falei sobre o que caracteriza um protagonista aqui, mas eu acho que de uma forma geral dá para ter uma ideia do que é um protagonista. Muitas vezes é apenas um, mesmo que o filme tenha diversos personagens ou dois, né? Ou seja, não vai haver necessidade de mais tramas, porque todos os outros personagens meio que giram em volta da jornada desse um ou dois personagens. Mas se você tiver uma história de um grupo, né? Como uma história de quadrinhos, se tiver um grupo de super-heróis, por exemplo, ou um grupo de criminosos, sei lá, como o quadrão suicida que acabou de sair agora, e você quer dar peso igual de protagonismo, se não para todos, para pelo menos mais de um ou vários deles, aí talvez você possa trabalhar com subtramas. Especialmente se você achar que esses personagens, eles precisam de jornadas separadas, né? Que apesar de ter a jornada do grupo, alguns desses personagens talvez precisem de jornadas separadas para reforçar a história, ou para explorar melhor a personagem, enfim, o que que funcionar aí para a história de vocês. Então daí, nesse caso, se vocês verem que há essa necessidade, aí é interessante trabalhar com subtramas, né? Pegar o personagem e colocar ele em uma jornada separada, ou até mesmo junto com outros personagens, mas ele mesmo está passando por seu próprio conflito que envolve aquela coisa que está acontecendo com todo mundo. Se você achar que isso realmente vai engrandecer essa história, se beneficia os temas, etc., e beneficia o personagem, é um indicativo de que vale a pena usar uma subtrama ou mais de uma subtrama. Então ação multitrama, embora não pareça num primeiro momento, ela pode acabar sendo um recurso bastante complexo na hora de escrever. Num primeiro momento tem várias coisas assim, narrativa, que num primeiro momento parece uma coisa simples, mas que na hora, na prática, na hora de escrever, não é tão simples assim. Tanto é que você dificilmente vê isso em histórias mais populares, digamos assim, mais simples, né? Com frequência esse recurso é mais deixado para histórias mais sofisticadas ou mais complexas. Então se você está começando, eu recomendo evitar multitrama. Mas se você estiver realmente comprometido a fazer multitrama, ou quiser escrever só para testar, sei lá, pensa em multitramas que estejam conectadas por elementos palpáveis, não só por um tema vago, tá? Como, por exemplo, se passarem na mesma cidade, e aí as pessoas trabalhando, cada um lidando com as idiosincrasias dessa cidade, ou pessoas reagindo ao mesmo evento, que é até uma forma mais comum de multitrama, como eu e o Frank fizemos com o Diziri. Porque aí, pelo menos, você vai ter um ponto de referência comum para não se perder na hora de escrever. Senão não faz sentido essas tramas estarem em uma mesma história, né? Se não tiver a menor conexão, faz histórias separadas, né? Faz uma história sobre esse personagem, outra história sobre esse personagem e assim por diante. Tem que ter um motivo para que essas multitramas sejam contadas em paralelo, e não cada uma na sua própria história lá em separar. Bom, por hoje era isso. A ideia era só dar uma geral sobre trama e como você pode usar, tá? Eu espero mais para frente, e aprofundar mais sobre outras questões de estrutura narrativa. Tem alguma coisa a respeito de trama, narrativa, estrutura, enfim, qualquer coisa relacionada à narrativa, de quadrinhos ou não, que você tenha interesse em saber mais? Me conta aí que, principalmente se for de quadrinhos, que é o que eu conheço mais, eu anoto para fazer um vídeo futuro. Até a próxima. Se vocês pegarem vídeo dentro, mesmo...